Em Coronel Fabriciano já está em vigor o decreto municipal que restringe a circulação de veículos pesados em trechos estratégicos da área urbana. Pela nova regra, está proibido o tráfego de caminhões acima de 23 toneladas em algumas ruas dos bairros Amaro, Lanara e Santa Terezinha, Mangueiras, além da região central. A restrição é válida para todos os dias da semana, de 7 da manhã às 10 da noite. A circulação de veículos pesados está proibida principalmente na região central de Coronel Fabriciano e vias com maior fluxo de veículos. São elas avenidas principais dos bairros Amaro, Lanara e Mangueiras, rua Antônio Mascarenhas no bairro Santa Terezinha e todas as ruas do centro da cidade. Vale lembrar que esse decreto é uma restrição, portanto, os veículos acima de 23 toneladas, os veículos e também a barca, a questão dos três eixos, veículos acima de três eixos. Eles têm essa proibição de circular das 7 da manhã até as 22 horas e o decreto trata a questão da especificidade. Então, situações que carecem de uma análise mais apurada do poder público podem ser direcionadas à gerência de trânsito lotada na Secretaria de Obras, que a gente vai fazer a análise e ver se concede ou não, com base fundamentada, uma autorização especial. Por enquanto, não estão previstas penalidades. Para garantir que a nova regra seja cumprida, a Prefeitura de Fabriciano vai sinalizar as ruas diretamente atingidas pela nova norma, com faixas informativas como esta. Existe um prazo para este tempo de divulgação? Eu acredito que 30 dias é o suficiente para a gente disseminar isso para todos aqueles e aquelas que fazem uso dos veículos de grande porte como profissão, porque a maioria desses veículos, o que foi identificado pelo poder público, é que quase sempre eles têm como destino a BR-381 ou outros municípios. Esse é o contingente maior desse tipo de veículo que passa pela cidade.